Retomamos a partir de hoje o decreto do município no qual a gente adota a matriz de risco. Nessa matriz de risco estamos realmente no panorama moderado. Em relação aos últimos protocolos que foram anteriormente publicados, temos algumas alterações. Como por exemplo, horário de funcionamentos, comércios em geral, que anteriormente era das 9h até as 16h, esse horário foi estendido até as 20h. No entanto, de maneira geral também, Lorena, os comércios e as atividades e serviços não poderão funcionar aos finais de semana. Quando se fosse um lockdown no final de semana? Ao final de semana a ideia é justamente essa, ter um lockdown. Ou seja, apesar do horário ser estendido ao longo da semana, aos finais de semana não poderão ter atendimento ao público. A gente tem a situação das escolas, por exemplo. Como é que fica a situação das particulares e das estaduais municipais? As municipais continuam pelo sistema online. Já as privadas, elas podem trabalhar com o sistema presencial, desde que respeitado 30% de ocupação máxima da escola, além do que todo o protocolo de biossegurança que também já está publicado. Bares e restaurantes, Gubb, como é que fica a situação? Bares e restaurantes podem funcionar de segunda a sexta-feira com 30% da capacidade até as 10h da noite. Após esse horário e aos finais de semana, apenas delivery. Então, como eu falei, ao final de semana ele funcionar como uma espécie de lockdown realmente, conforme a gente está propondo agora. Os shoppings têm horário diferenciado também? Os shoppings, eles têm horário de meio-dia até as 8h da noite. Também não funciona aos finais de semana. E a capacidade máxima de consumidores simultâneos é de mil pessoas, nos dois maiores shoppings da cidade. Como é que está a situação? Só para a gente encerrar, Gubb, o dia Nápoles aqui em relação a leitos de UTI e a situação da Covid na cidade. A gente tem observado nas últimas semanas uma queda gradual, tanto da ocupação de leitos de UTI como de enfermaria. Atualmente, nós estamos com 77% de ocupação dos leitos de UTI, que é a nossa matriz de referência. No entanto, a gente sabe que esse número foi um reflexo das nossas atividades que foram feitas nas últimas semanas, mas que também eles poderão ser aumentados mediante o descumprimento desses decretos ou outras, ou período frio, por exemplo, que se aproxima, o que é uma preocupação nossa.